Hoje não é sobre cinema. Vou fugir um pouco do tema do canal para falar de uma história que eu considero uma das mais belas do que se diz respeito a um romance de uma pessoa conhecida. Vamos falar do que pode ser considerado um dos maiores poetas e músicos contemporâneos. Estou falando de Leonard Cohen e o seu romance com a norueguesa Marianne. Se você conhece Leonard Cohen apenas pela música Aleluia, eu te convido a conhecer um pouco mais a fundo, sobretudo o álbum The Future, a música The Future desse álbum é sensacional. Dá uma olhada na letra dessa música que vocês vão conhecer um pouco do que é Leonard Cohen. Eu diria que é um único músico que consegue fazer com que suas canções não sejam apenas canções, elas meio que se transformam em uma oração. Bom, eu vou falando um pouco mais sobre Leonard Cohen no passar do vídeo. Vamos lá, Cohen, ele nasceu no Canadá e no início da década de 60, ele já estava tentando a sorte como escritor e assim ele procurou refúgio na ilha grega de Hydra. Conhecida pela sua tranquilidade e liberdade, lá ele poderia usar LSD sem julgamentos e escrever sem interrupções. Era um refúgio de artistas e poetas. Essa ilha mais tarde, né, sugeria um boato de que nela acontece um fenômeno misterioso. Toda essa liberdade que ela propõe gerou na maioria das pessoas um problema psicológico. Inúmeros estrangeiros que foram pra lá se viciaram em drogas, se suicidaram, morreram de overdose ou simplesmente enlouqueceram. Na biografia de Leonard Cohen, ele explora um pouco essa questão. E nesse cenário, Leonard Cohen conhece uma mulher casada, chamada Marianne. O que sabemos é que seu marido era agressivo, e nesta ilha eles se separam. E esse marido dela deixou ela sozinha na ilha com seu filho novo, chamado Axel. Axel se transformaria em mais uma vítima da ilha de Hydra. Ele viveu uma parte de sua vida lá e o resto preso em clínicas de reabilitação e na cadeia. Parece, inclusive, que atualmente ele ainda está preso, mas não existe nenhuma informação sobre isso, né? Sabe-se que teve alguns delitos relacionados a tráfico de drogas, a agressão, mas é só isso que a gente tem. Bom, depois de sua separação, a gente não sabe se levou dois meses, dois dias ou duas horas. Mas logo Marianne e Leonard Cohen estavam namorando. Foram bons anos que passaram naquela ilha juntos. Ele se transformou em uma espécie de pai pra Axel. Mas seus livros não vendiam. Ele começa a questionar sua carreira de escritor e logo considera o lado da música. O isolamento da ilha por anos fez com que ele se desligasse com o exterior de tal forma que ele não havia conhecido ainda o movimento do folk que estava surgindo, com Joan Baez, Bob Dylan e afins. Bastou uma viagem pra Nashville e logo ele já estava tocando nos palcos, fazendo inúmeros fãs pelo mundo e finalmente ganhando algum dinheiro. Marianne continuava em Hydra. Leonard entrou de cabeça nas drogas e na infidelidade. Nesse período, ele se relacionou com várias mulheres, incluindo Janice Joplin. No início, ele passava alguns meses em Hydra com Marianne. Depois de alguns anos no ramo da música, ele apenas a via por algumas semanas do ano. Até que chegou ao ponto de ele não vê-la nenhuma vez por ano. Se passaram 19 anos assim, até onde a gente sabe, ela não se relacionou mais com ninguém nesse período. Ela disse que esperava ter um filho dele ainda, que queria uma vida privada com ele e ela acreditava que esse período ia ser passageiro por conta de sua carreira como músico. Mas esse dia não chegou. Ela chegou a mudar para os Estados Unidos para tentar ficar mais próximo de Leonard Cohen, mas não funcionou. Nas palavras dela, não se pode ter Cohen. Poetas como ele sabem falar lindamente sobre o amor, mas não sabem amar. E assim ela descobre que Cohen estava com uma outra namorada. Então eles se separam para sempre. Nessa altura, Cohen havia escrito uma música para Marianne, chamado So Long Marianne. Na letra, ele diz, Bem, você sabe que eu adoro viver com você, mas você me faz esquecer de muitas coisas. Eu esqueço de rezar. Então os anjos se esquecem de rezar por nós. Então até logo, Marianne. Ela volta para Noruega e, nesse ponto, seu filho já está internado em uma clínica de reabilitação. Ela começa a trabalhar em supermercados, enquanto Poen faz turnês pelo mundo. Nesse período, ele lança suas melhores músicas e Marianne se casa com seu marido definitivo, um sujeito chamado Jean Steng, um norueguês que vai ficar com ela até o resto de sua vida. Enquanto isso, Leonard permanece pulando de mulheres para mulheres, usando drogas, desenvolvendo uma depressão profunda. Ele diz que nunca conseguiu curtir o dinheiro e a fama, ou sequer a felicidade. E nesse momento, ele descobre que foi roubado. Todo o dinheiro que ele havia conseguido pelas músicas estava em cuidado de uma empresária. Essa empresária se transformou em uma grande amiga de Coen, mas com uma rasteira jurídica, ela o tirou tudo. Ele ficou pobre do dia para a noite. Em sua biografia, Coen conta que esse momento o derrubou. Ele simplesmente sumiu dos holofotes, ninguém tinha notícias de Coen. E quando foram procurá-lo, descobriu que ele havia se tornado um monge. Ele se aposenta e no mosteiro ele fica por anos, sem tocar, sem compor, acordando três da manhã, fazendo trabalhos, rituais e afins. Já havia mais de duas décadas que ele não via Marianne e sequer subia em um palco. Não se sabe o que motivou, mas aos setenta e quatro anos, ele anuncia uma nova e última turnê. A intenção era ganhar dinheiro. Ele havia se transformado em um pobre, né? E os músicos que trabalharam com ele disseram que ele estava extremamente pessimista. Ele não acreditava que ia conseguir vender ingresso e ganhar dinheiro com essa turnê, mas ele tentou. E se vestindo não como um músico, mas parecendo mais um assassino de aluguel aposentado, ele subiu no palco em Londres, em 2008. O sucesso foi maior do que ele pensava. Espanta-se que da noite para o dia, Coen se transforma em uma estrela milionária. E lá ele canta Aleluia, The Future e So Long Marianne. E adivinha quem, após uma vida, estava ali assistindo na primeira feira? Mariana estava muito mal da saúde. Ela tinha leucemia e quando foi internada, Coen descobriu que ela estava nas últimas e envia uma carta. Temos a gravação da reação de Marianne ao ouvir as últimas palavras de Coen para ela. Vocês assistem a reação dela enquanto eu leio o que estava escrito na carta. Entre aspas, eu estou um pouco atrás de você, perto o bastante para segurar sua mão. O meu corpo velho desistiu assim como o seu. Nunca esqueci o seu amor, você sabe disso e eu não preciso dizer mais nada. Boa viagem, velha amiga. Te vejo na estrada em breve. Leonardo Ela morreu dias após essa gravação e Leonard três meses depois. Uma morte repentina causada por uma queda de sua cama enquanto dormia. Toda essa história mostra uma sequência de erros que Leonard cometeu por conta da vida que ele escolheu a seguir. Ele nunca se relacionou fixamente com ninguém, mas mesmo após uma vida inteira, suas palavras de despedida para sua eterna amante foram sinceras. E Marianne não esconde que ainda é apaixonada por ele, mesmo sabendo que é impossível dele.